Lutando no tratamento das irmãs obsidiadas, José e Chico Xavier gastaram alguns meses até que surgisse a cura completa. No princípio, porém, da tarefa assistencial houve uma noite em que José foi obrigado a viajar em serviço da sua profissão de celeiro. Mudara-se para Pedro Leopoldo um homem bom e rústico, de nome Manuel, que o povo dizia muito experimentado em doutrinar espíritos das trevas. O irmão do Chico não hesitou e resolveu visitá-lo, pedindo cooperação. Necessitava ausentar-se, mas o socorro às doentes não deveria ser interrompido. Seu Manuel aceitou o convite e, na hora aprazada, compareceu ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, com uma Bíblia antiga sob o braço direito. A sessão começou eficiente e pacífica. Como de outras vezes, depois das preces e instruções de abertura, o Chico seria o médium para a doutrinação dos obsessores. Um dos espíritos amigos incorporou-se, por intermédio dele, fornecendo a precisa orientação e disse ao seu Manuel, entre outras coisas. Meu amigo, quando o perseguidor infeliza a possar-se do médium, aplique o Evangelho com veemência. Pois não, a vossa ordem será obedecida. Respondeu o diretor muito calmo. E quando a primeira das entidades perturbadas assenhorou o aparelho mediúnico, exigindo assistência evangelizante, seu Manuel tomou a Bíblia de grande formato, e bateu, com ela, muitas vezes, sobre o crânio do Chico, exclamando, irritadiço. Tom evangélico, Tom evangélico, o obsessor, sob a influência de benfeitores espirituais da casa, afastou-se, de imediato, e a sessão foi encerrada. Mas o Chico sofreu intensa torção no pescoço, e esteve seis dias de cama, para curar o torcicolo doloroso. E, ainda hoje, ele afirma satisfeito que será talvez das poucas pessoas do mundo, que terão tomado uma surra de Bíblia. O Chico estava empregado na venda do senhor José Felizardo. Ganhava sessenta cruzeiros por mês. Mal dava para ajudar a família. Apenas lhe sobrava, quando sobrava, meia dúzia de centavos. Uma de suas irmãs, que o auxiliava no expediente do lar, falou-lhe, certa vez, da necessidade que estavam de uma mesa para a sala de jantar, pois a que possuíam, era pequena e estava velha, a pedir substituição. E ao vitrole, a vizinha do lado tem uma que nos serve. Vende-a por quinze cruzeiros. Mas como a pagaremos se não possuo, e nem me sobra esta quantia, no fim de cada mês? A vizinha, dona da mesa, soube das dificuldades do Chico, e desejando ajudá-lo, propôs-lhe vender o entresonhado móvel à razão de um cruzeiro por mês, em quinze prestações mensais. O Chico aceitou, e a mesa foi comprada. Pagou-a com sacrifício. Ficou sendo uma mesa abençoada. E foi sobre ela que, mais tarde, entendeu com Emmanuel a lição do pão, e dos demais alimentos, verificando em tudo a felicidade do pouco com Deus. A luta continuava. Trabalhos. Dificuldades. Incompreensões. Chico, ao lado de José Xavier, perseverava. Em uma noite, porém, experimentava enorme fadiga. E à hora da reunião, perguntava a si mesmo. Valia a pena combater? Por que dedicar-se à mediunidade se Jesus já estivera no mundo, e, tudo ensinando, não fora compreendido? Não seria melhor entregar a nosso Senhor a terra com tudo, o que pertence à vida dos homens? Foi então que a mãezinha desencarnada recomendou-lhe que abrisse o Novo Testamento, o que Chico fez pela primeira vez, esclarecendo-lhe que o Evangelho tem sempre uma resposta para nossas dúvidas. O filho abriu o Código Divino, ao acaso, e leu no versículo 1, do capítulo 1, dos Atos dos Apóstolos, no primeiro livro, o Teófilo, relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer, e ensinar. A entidade carinhosa, acordando para o dever a cumprir, observou. Reparou meu filho? Pela narração dos apóstolos, ficamos sabendo que o Evangelho relata as maravilhas que Jesus começou a fazer, e a ensinar, aprendamos a cooperar com ele, porque ainda estamos muito longe da conclusão do reino de Deus na terra, que Nosso Senhor está construindo. E o ensinamento ficou, exigindo meditação. Certa noite, o Chico ao quebrado pelos obstáculos, orava, antes do sono, rogando a Jesus múltiplas medidas e soluções para os problemas que o apoquentavam. Mais de quarenta minutos, já havia empregado no petitório, quando lhe surgiu Dona Maria João de Deus que lhe falou bondosa. Meu filho, faça suas orações, porque sem a prece não conseguimos, a renovação de nossas forças espirituais, entretanto, não será por muito falar que você será atendido. Então, como devo fazer em minhas súplicas? Perguntou o médium desapontado. Você sabe que Jesus também pede alguma coisa de nós, disse o espírito maternal. Sim, Nosso Senhor recomenda-nos humildade, paciência, fé, bom ânimo, caridade e amor ao próximo no cumprimento de nossos deveres. Pois, façamos o que Jesus nos pede e Jesus fará por nós o que lhe pedimos. Está certo? E o Chico recebendo a lição aprendeu, que orar não é falar, e mover os lábios, indefinidamente. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, ia seguindo para a frente, certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra sob o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matosinhos, precipitando-se ao solo, de uma altura de quatro metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca. Sozinho, sem ninguém, Chico alugou o pequeno pardieiro, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Curioso facultativo receitou, graciosamente. Mas o velhinho precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas durante o dia, precisava atender as próprias obrigações na condição de caixeiro do Sr. José Felizardo. Havia, por essa época, 1928, uma pequena folha semanal, em Pedro Leopoldo. E Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação, rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviços ao cego Cecílio, durante o dia, porque à noite, ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar. Não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos ou ateus. Seis dias se passaram, sem que ninguém se oferecesse. Ao fim da semana, porém, duas meretrizes muito conhecidas na cidade se apresentaram e disseram-lhe. Chico, lemos o pedido, e aqui estamos. Se pudermos servir, claro que podem. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Replicou o médium. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico, ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego, se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez, em prece, com o velhinho feliz. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os quatro choravam. Então, uma delas disse ao médium. Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte, a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo, ainda hoje, respeitada e feliz. Música Música Legenda Adriana Zanotto